Ontem um assessor de imprensa do Grêmio, o Vitor Rodrigues, me telefonou. Terminado o programa ele me ligou, dizendo que os jogadores do Grêmio estavam solicitando uma retratação. Queriam que o Donos da Bola se retratasse e colocasse a informação como os jogadores do Grêmio sustentam, como eles defendem. E eu prontamente disse ao Vitor que entendia como natural o pedido, mas que nós não faríamos isso. E vou justificar por quê. E o JB vai falar e o César também, porque nós temos essa informação de como foi conduzido o processo de negociação. Que não foi tão simples, nem quanto os jogadores tentam dizer e nem quanto a direção do Grêmio está tentando dizer que foi uma reunião em 30 minutos. Não foi isso. Pois bem, mas a gente entende que esse é o papel da assessoria de imprensa. E aí franqueei o espaço aos jogadores do Grêmio e falei para o Vitor, não foi o seguinte, já que eles querem se manifestar, vamos escalar um jogador, dois, a gente coloca por Skype no programa, espaço está aberto, franqueado, eu sugiro o Maicon ou o Jeromel, que são representativos, acho que seria legal, mas eles não aceitaram, não quiseram. Ok, é direito deles. Mas talvez fosse legal esse debate público, né, e a gente está aqui aberto, inclusive, a ouvir a crítica dos jogadores do Grêmio. Então o Vitor, claro que consultou os jogadores e acharam por bem não participar do programa, o que a gente também entende. JB, o Grêmio sugeriu, até porque a informação não é minha, não sou eu que tive a informação, o pai da informação é o JB e corroborada pelo César. JB, o Grêmio tentou reduzir o salário dos jogadores? Essa é a informação que eu tenho, Meneghete, baseada em pessoas muito importantes no Grêmio, digo mais, mais do que uma pessoa falar isso no clube, dizendo que sim, as negociações e o Grêmio encontrou alguma dificuldade nas negociações. Esse foi o termo até usado quando eu fui atrás dessa informação, porque nós já tínhamos, se vocês forem lembrar, o presidente Romildo há mais de um mês já tinha falado com a Rádio Bandeirantes que essa era uma possibilidade, depois o Paulo Luz também abriu essa possibilidade. E é isso que nós recebemos da direção. Eu também recebi ligações do Vitor Rodrigues tentando defender o lado dos jogadores, ele defendeu arduamente, ficou um tempão comigo no telefone, e insistindo que a versão dos jogadores era correta, que a versão dos jogadores é que em 30 minutos tudo foi resolvido com o presidente Romildo Bousan de uma maneira eficaz. Eu tenho algumas situações que para mim não... Já vai falar sobre isso, tá? O Vitor também, o Vitor me liga mais nos últimos, nas últimas 24 horas, que é minha esposa, a senhora Lucia Matos, é impressionante. Com a mesma argumentação, e a gente tem que entender que isso é um processo normal. Só para quem é pato novo no futebol que vai achar que isso não acontece, o assessor de imprensa defendeu os interesses dos jogadores, do clube em si. César, você tinha a informação também, como foi esse processo de negociação? Pois é, é um processo de negociação inicialmente, e acho que a gente precisa... Eu tenho medo só que a gente esteja vendo só a ponta do iceberg, que é a questão envolvendo a possibilidade de redução de salário. Mas vamos pensar no negócio que foi feito, o negócio que foi feito. O tamanho do negócio que o Grêmio desenvolveu, e eu acho que a gente não está conseguindo entender a grande tacada que o Grêmio deu. Uma jogada de mestre do Grêmio, de mestre. Não conseguiu reduzir? Não, e é fato, é verdade. Tentou reduzir, não conseguiu. Não conseguindo, o Grêmio aumentou o percentual. Conseguindo fazer isso, jogou para dois anos. O que acontece do ponto de vista prático? O Grêmio não precisa do banco, o Grêmio não precisa ir ao banco. O que faz do negócio um grande negócio para o Grêmio. E aí até me chama a atenção, o Vitor Rodrigues é assessor de imprensa dos atletas do Grêmio? Sim, do vestiário de futebol do Grêmio. Do futebol. Do futebol. E aí ele está dando a versão do futebol e vocês colocam a versão dos dirigentes do clube. Isso, isso. A palavra oficial do Grêmio, e até é bom que a gente saliente isso, e aí um contraponto. O Grêmio anunciou, o Grêmio... Que beleza o Grêmio. Que beleza. O Grêmio anunciou que houve diferimento dos salários. Sim. Logo em seguida, assessoria de imprensa, não sei, do Renato, não sei se é o Vitor Rodrigues ou não. Não, não é. Não é. É o Diogo Aida. Diogo Aida colocou uma nota que é contraditória. Pode segurar isso aí. Podemos debater isso aí em seguida. Eu quero ouvir... Vamos entrar nessa nota do Renato aí, porque causou uma certa estranheza o Renato, né? É estranho. Mas enfim, já vamos entrar nessa aí, César. Alex Bagé. Muito boa tarde, Mene Gert. Sabe que eu fico pensando, tudo na vida é uma questão de ângulo, né? Eu, por exemplo, se eu tirar uma foto de frente, ela é diferente se eu tirar uma foto de perfil. Isso é uma visão de ângulo. A questão que o César levanta, ela é muito interessante. Nós podemos, daqui a pouco, nos apegar apenas no que o Grêmio não recorreu ao banco. Ao invés de dever para o banco, o Grêmio passou a dever para os jogadores, porque é isso que está acontecendo na prática. Mas tudo bem, eu vou entrar no que eu penso. A minha crítica a tudo que aconteceu ao Grêmio é que, nesse período de pandemia, a gente vive numa série de incertezas. Então, não se sabe lá na frente se a administração perfeita do Grêmio até agora, ela será afetada ou não. Então, quando eu pego uma dívida e eu jogo lá para frente, eu estou correndo o risco de lá na frente ter uma dificuldade. Se houvesse o corte do salário dos jogadores, com certeza não teria essa dificuldade. E eu estou me apegando a um outro ponto. O departamento de futebol feminino teve corte, sendo que os maiores salários alcançam a casa de R$ 6.500. No futebol masculino, não teve corte. Dá para olhar desse ângulo. Bom negócio, não dever para o banco e jogar para frente, ótimo. Só que eu estou me apegando ainda no fato principal jornalístico. Todos os clubes do Brasil estão reduzindo. Só o Grêmio que não pode mexer no salário dos jogadores. E quando isso é trazido a público, os jogadores vão para as redes sociais, combinaram o discurso. Jeromel, quando você chegou no Grêmio, você era ninguém quase no aspecto conhecimento de futebol. Depois, graças ao seu talento e, por exemplo, a projeção que o Grêmio te ofereceu, hoje você virou um popstar como o Maicon e pode criticar a imprensa tentando usar a torcida. Só que, na prática, os jogadores deixam de receber agora para receber depois. Se alguém romper contrato com o Grêmio, recebe tudo. Então, tem dois lados. Eu estou olhando esse lado ainda do lado da incerteza e que, na minha opinião, precisaria corte de salários. A gente já vai colocar um pouco mais de molho nesse prato do almoço aí com a nota do Renato. César, quer falar sobre a diferença aí da redução? Por que que eu acho, e acho que eu fiz uma injustiça ontem com alguns jogadores, sobretudo com o conceito também. A gente chegou, no final do programa, a gente chegou nos 55%. A regra, e esses que o Bajé cita da diminuição de salário de muitos, diz respeito a 25% da CLT. 25% da CLT. Como aconteceu, parece, com jogadores do Inter e com outros jogadores. O Grêmio reduziu 55%, ou melhor, o Grêmio diferiu 55% dos salários dos jogadores. 55%. É um número... O Grêmio postergou o pagamento, né? Postergou. É, diferiu. Postergou. Que essa é a confusão que o Renato fez, né? É. É, diferiu. O Grêmio postergou o pagamento. Mas 55%, a gente precisa também colocar como um bom senso dos jogadores. A gente precisa colocar isso. Tá bem. Porque 55%... Mas, César... Fala, Bajé. Não, eu só tenho uma dúvida. Porque o César, por exemplo, ontem mesmo, quando o debate... Porque, eu repito a questão dos ângulos. Eu tô me atendo ainda. Nós somos criticados porque nós consideramos que os jogadores devessem cortar. E você mesmo, César, corroborou a informação do JB que os jogadores não quiseram. Então, esse lado foi bom ou foi ruim dos jogadores não quererem? Porque, como os jogadores não quiseram, o Grêmio teve que ir lá e ver uma outra situação. E essa situação eu considero boa. Eu só tô querendo entender o que é bom ou o que é ruim. Então, não foi tão ruim assim os jogadores gerarem as forças do Grêmio. É exatamente esse ponto. O Grêmio tentou uma redução, que 25% da CLT representaria 12,5%, mais ou menos, por cento no total. Porque é perto de 50% ou 60%. Seria 12,5%. O Grêmio não conseguiu isso. E o Grêmio, em razão disso, conseguiu ampliar esse percentual pra esse diferimento. E acho que foi inteligente. E mais, Bajé, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa colocar. Quando alguém diminui 55% do seu rendimento por seis meses, independente de postergar ou não, a gente precisa dizer que isso também é uma espécie de bom senso. Porque eu não conheço, e o Meneghete aqui é gestor, tem até muito mais conhecimento do que eu. Pode dizer, alguém reduz 55%? Não, não. O percentual é expressivo e eu concordo contigo. Só vamos deixar claro que não é só uma redução. É uma postergação de pagamento. É diferente. É diferente.